Oi, meu nome é Aline Lopes, sou de Santa Cruz das Palmeiras, me formei aqui na Academia Ondina durante seis meses, foi meu curso completo de cabeleireira. A experiência foi ótima, gostei muito, muito medo no começo, fiquei muito nervosa, mas os educadores são ótimos, são muito atenciosos, eles ficam perto da gente o tempo inteiro no começo, até o final do curso. Para vocês que têm medo, por conta dessa experiência que eu tive, eu também tinha muito, muito medo. Não tenho medo, venham para cá, que é a melhor escola que tem aqui em Ribeirão. Vem para a Ondina você também. E aí